Música Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou, Ele que está aí, bem próximo de você. É no nome dEle que eu quero me dirigir a você agora. Sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele tem um plano, um propósito tão maravilhoso para a sua vida. Na televisão normal você assiste tantas notícias, não é assim? E são notícias de crime, notícias disso, de desastres, são más notícias, mas a palavra evangelho significa boas notícias, boas novas. Nesse domingo explodiu a maior notícia de todo o universo, porque foi num domingo, no primeiro dia da semana que Jesus Cristo ressuscitou. Por isso hoje é um dia de você colocar não apenas um sorriso no seu rosto, mas acima de tudo deixar cada célula do seu corpo vibrar de alegria, de gozo, de contentamento por essa certeza, Jesus está vivo. Jesus Cristo não é uma ideia, Jesus Cristo é Deus, é Deus que se fez homem, veio até nós para nos redimir, para nos salvar, para nos libertar e para que pudéssemos hoje trazer ao coração daqueles que ainda não o conhecem, que não experimentaram ainda a graça da salvação e do perdão, uma mensagem, a mensagem do evangelho. Essa mensagem que Deus se importa com você, é a mensagem que Ele te ama, é a mensagem que sempre Ele tem o melhor para a sua vida, quer arrancar do seu coração toda a culpa, quer arrancar aquele aguilhão que sempre está levando você para a destruição, quer tirar de você realmente o peso para que você possa viver uma vida leve, entende? Uma vida assim tão diferente, por quê? Porque o evangelho é isso, boas notícias. Isaías, um profeta do Senhor, no capítulo 61 do seu livro, os dois primeiros versículos proclamam essa verdade de um modo tão glorioso e eu quero ler para você. Diz assim a palavra, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos gemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos. todos os que choram. Ele termina esse momento dizendo a consolar todos os que choram, não alguns. Quantas pessoas que estão me assistindo agora que choram, não choram simplesmente lágrimas, mas a vida dele é um choro, a angústia, a depressão. Ele não tem mais, ele olha muitas vezes para um lado, olha para o outro, está faltando algo, está faltando algo. Ele já foi em tantos lugares, quem sabe você já bateu em tantas portas e continuou do mesmo jeito. O que você precisa é ter os seus olhos abertos para saber que Jesus Cristo veio para pôr em liberdade aos algemados. Você não precisa ficar preso a nada, preso a vício nenhum, preso a paixão nenhuma. Muitas vezes você está preso a coisas lá do seu passado. Talvez a sua consciência sai ferida, machucada por falta de perdão. Pessoas que te feriram, pisaram em você, traíram você e você parou no tempo. E fica preso a essas pessoas, mas Jesus Cristo disse que ele veio para pôr em liberdade aos algemados. Você não precisa ter prisão nenhuma, nada. Por isso que Jesus Cristo disse assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é uma religião, não é a igreja, eu sei que vai te oferecer isto. Jesus, só ele é que pode libertar você, só ele que pode trazer o sentido maior para a vida, só ele que pode estender as mãos para você e te erguer desse monturo de culpa que você já é esmagado por essa. Por quê? Porque ele disse que ele veio para proclamar libertação aos cativos. ninguém precisa ser escravo, todos podem ser livres, porque ele disse, eu vim a consolar todos os que choram. São artistas que choram sem uma motivação. Os artistas choram, têm lágrimas, mas essas lágrimas são fruto apenas da arte dele. Lágrimas, muitas vezes brotam, naquela hora quando o sorriso desaparece, quando a paz não existe, quando o medo assola, quando a angústia vem, quando a perda é uma realidade. Nós choramos. Mas Jesus Cristo disse, eu vim a consolar todos os que choram. Ele não veio simplesmente secar as nossas lágrimas, ele veio consolar os que choram. E como que ele consola? Através de uma empatia tão profunda, ele chora conosco. O menor versículo da Bíblia diz, Jesus chorou. Jesus chorou. Ele chorou para que eu e você pudéssemos hoje saber que ele chora quando choramos. Ele chora quando olhamos uma situação e parece que está assim, tão complicada. Ele chora, por isso a palavra diz, e a consolar todos os que choram. Ele chora conosco, por isso que nós podemos experimentar uma paz tão diferente. Nesse domingo, você pode fazer dele o melhor dia da sua vida. O dia, quando as suas lágrimas podem ser, todas elas assim, recolhidas pelo Senhor, quando você entende que ele chora ao seu lado. Consola o seu coração para fortalecer a sua vida. E tudo que ele deseja é que você adoravante caminho com ele. Ele segurando em suas mãos, não vivendo apenas de uma religião, mas acima de tudo, tendo um relacionamento tão significativo com ele. Nossa fé é exatamente esta. Caminhar com ele, andar com ele, viver com ele. Isso acima de tudo. Trazer alegria ao coração dele. Por isso que houve um momento quando Jesus Cristo disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou te aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tome posse desta palavra. Vive esta palavra e corra para os braços dele. Quero terminar deixando ao seu dispor o nosso telefone. 3, 4, 2, 9, 9, 5, 50. Qualquer hora você pode ligar. Queremos conversar com você, queremos orar com você, queremos ter um diálogo com você. Isso pode acontecer agora mesmo, quando o programa terminar. Ou daqui uma hora, ou amanhã, não importa. Eu quero que você saiba que aqui em Belo Horizonte, estamos aqui querendo ser apenas o que Deus quer que sejamos, uma bênção na sua vida. Por isso, amanhã, se Ele permitir, nesse mesmo horário, eu quero retornar. Eu quero voltar com a Bíblia aberta, com este único propósito de continuar profetizando para a sua vida, para que você possa experimentar mais e mais do melhor que Deus tem para o seu coração. Caminhe com Ele, ande com Ele, viva com Ele, porque esta é a plena vontade dEle. Então, até amanhã, se o Senhor assim permitir. Amém. Amém.